Assinala-se na próxima quinta-feira, 3 de maio, o Dia de Santa Cruz, em São Vicente. A festa acontece na Comunidade Piscatória de Salamança e hoje todas as atenções estiveram no mar, na tradicional arrumaria e regata de botes. Dez botes participaram na tradicional regata-vela nas festas de Santa Cruz, em Salamança, no norte de São Vicente. Em anos anteriores, a corrida era uma competição entre embarcações de pescadores, mas atualmente é um convívio para assinalar a festa popular de referência da comunidade. Ele é um regata-vela, ele não é uma competição que a gente fazia, ele é uma tradição que ali tem, todos os pescadores estão a trazer esses botes para participar, ele é uma tradição de zona. Este seio até lá de cima, este é fazer aquele esbote também, ele é uma beleza bonita, se tu és. O cantor está lá de cima, isto torna bem. A regata foi antecedida da procissão de botes com a participação de uma dúzia de embarcações. O cortejo homenageia Santa Cruz com uma ladainha para proteger os pescadores durante a faina. Por exemplo, quando a vida é dura, se não trouva ele que nos fez comandos a católica, não trouva mais Deus, não tem proteção. Mas se não trouva ele, se não vive ele, não lembra Deus, não tem auxílio. Então o primeiro auxílio é Deus. Essa tradição, ele também diz do Sr. Padre Bernalto, em Tito Pai que já faleceu, ele diz, já não é uma tradição, então não tem que segui-lo. Para os mais jovens, as crianças, quando os membros, pode aguentar. As festas de Santa Cruz de Salamança são organizadas em parceria pelas Associações Comunitária de Pescadores e o Clube de Futebol Local. O ponto alto acontece no dia de Santa Cruz, 3 de maio, próxima quinta-feira, com uma missa e procissão pelas ruas da comunidade pescatória.